A roça, o cerrado, a floresta, o campo ou algum outro local distante. Lugares deixados para trás, mas nunca esquecidos. A história de brasileiros que saíram do interior rumo às grandes cidades do país. Passar uma semana na estrada até chegar em São Paulo. Série documental Brasil Migrante, no DOC TVE. Todas as quartas, 15 para as 11 da noite. Música